Tudo o que eu faço na vida tem a minha essência, a minha marca. O presente de Natal perfeito para mim é aquele que me deixa mais bonita e completa para o ano novo. E é por isso que a minha linha de óculos está acompanhada de detalhes muito especiais. Presenteie com sonhos, transforme a realidade. Promoção exclusiva Anna Hickman Eyewear, por tempo limitado. Vá até uma das óticas Veneza e aproveite.